Boa tarde gente, 30 de outubro de 2022. Aqui é a ferramenta que eu utilizo para desbotar vaca recém-parida. O bezerro da vaca só mama dois peitos. Aí, para não adoecer o ubra, eu utilizo uma bezerra desmamada para a vaca. Aí, eu amarro a vaca aí, amarro o pé dela aqui para trás para não adoecer a bezerra e desgota de boa. A vaca de quatro rias, a vaca de rio padrão, parida com bezerro, tudo de leiteiro. Vaca e lalua aí para Igo Moura aí na fazenda laranja. Igo Moura, tamo junto. Vaca, vaca.